Hã? A gente tá fumando lá falando aqui Ah é? Deve ter aqui Deve ter na frente, tudo Espera aí, não é assim, eu não acho que eu vou fumar Vamos fazer um laço embaixo Tá bom? Ai ai ai, tem renda Não quero não Vamos fazer um laço embaixo Vamos fazer um laço embaixo Já vou chegar a subir na parede de pedra ali, calan Depois do laço Vamos fazer um laço embaixo Rebento, ai Vamos fazer um laço embaixo wille a subir na parede de pedra ali Porque vamos lá